Olá você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia Aqui na Câmara Municipal conversamos com o vereador Juliano Cruz sobre a educação em Jacobina e a visita do governo do Jerônimo Rodrigues à nossa cidade Juliano, durante essa sessão a pasta de educação foi bastante comentada Veja bem, é extremamente preocupante a situação da administração pública no sítio de Jacobina Hoje acordamos mais uma vez com a trágica notícia de ausência de transporte escolar prejudicando de forma dura e significativa os nossos jovens, os nossos estudantes Coloquei-me na tribuna dessa sessão de que Jacobina hoje padece de governabilidade de que o prefeito perdeu toda a condição de governar, perdeu a condição de gerenciar o município de forma administrativa, de forma financeira e até de condição moral Lamentavelmente, Jacobina chega ao fundo do poço, se é que esse poço tem fundo E posso até reiterar da nossa preocupação e nossa consciência pela experiência de vida pública que tem, de que não haverá mais remédio A esse governo restam seis meses de gestão, até porque dezembro é o mês de fechamento Janeiro o município não tem orçamento, acredito que em abril já se indencia o processo de campanha eleitoral E a partir daí não conseguimos ver, deslumbrar nenhuma capacidade administrativa e gerencial Até porque o prefeito teve todo esse tempo, teve a boa vontade da Câmara de Vereadores Teve a boa vontade nossa até fazendo oposição no comando dessa casa Mas lamentavelmente chega a uma gestão que se chega ao fim de forma antecipada E de maneira muito melancólica e drástica, onde toda a população Todos os segmentos estão pagando um preço muito caro pela ausência de atenção para o poder público No último sábado, o governador Jerônimo Rodrigues esteve visitando aqui Jacobina Oficializando a estadualização do hospital regional E também dando a ordem de abertura de licitação Para a construção do novo hospital territorial aqui no município Sem dúvida nenhuma, uma grande ação do governador Jerônimo Um grande gesto em ter assumido a gestão do hospital regional Conhecedor com certeza, o governador da situação de colapso total na nossa saúde Acreditamos que possa ser realmente uma porta que se abre, uma janela que se abre Com uma luz de esperança Jacobina hoje padece com o hospital Antônio Teixeira Sobrinho fechado Uma incompetência também administrativa e gerencial do prefeito Tiago Dias E do gestor de sobra de luz ao fundo do poço A estadualização e a assunção do hospital regional Por parte do governo do estado Como também o compromisso de construir Jacobina um hospital territorial Nós tivemos vereadores da oposição um papel decisivo Quando criticamos a terceirização do regional Que é um projeto de lei iniciado pelo prefeito nessa casa E ao segundo momento a proposta de atualização contou com o nosso apoio Estamos preocupados com o futuro de Jacobina Sentimos a presença do governador Eu não acompanhei pessoalmente porque eu estava em viagem Mas vi o governador em alguns momentos com certo constrangimento ao lado do prefeito Uma demonstração clara de que Jacobina hoje não é vista com bons olhos Que a gestão municipal não é vista com bons olhos Mas se Deus permitir dentro em breve no próximo ano teremos eleições E havendo consciência do nosso eleitor, do nosso cidadão Poderemos promover uma mudança realmente para resgatar Jacobina administrativamente Resgatar moralmente para proporcionar uma condição digna ao nosso irmão jacobinense Para finalizar, qual a mensagem que você deixa para todos que estão nos assistindo? Uma mensagem de fé, de não desistir nunca Temos feito o nosso mandato com compromisso com a população Temos feito o nosso mandato pautando matérias de interesse da coletividade E temos feito a oposição de forma construtiva, apontando direção Que lamentavelmente quando criticamos e apontamos a direção o prefeito não ouve Não ouve sequer vereadores da sua bancada Mas não vamos desistir Estamos aqui representando Jacobina com o mandato do seu confiado E dessa forma vamos chegar até o final do ano Defendendo as bandeiras de Jacobina Defendendo o interesse e a melhor condição de vida para o nosso povo Com imagens de Luiz de Jesus Felipe Marques para a TV Augusto Urgente Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!